Não tem mais de onde tirar Na praia, pra filho, cachorro e mulher Tem mais nada pra quem quiser Se não der pé, desafoga uma sobra arrecadada E dá nem rabota, nem papai noel Pra ninhada, de ovo de páscoa, nem casca Que coisa feia, tá com a boca cheia Nada de falar, nem palavra pra pôr no papel Embrulhada na trouxa, nem raspa Mas acha lá, faz um vestido Que o que é de bandido tem que preservar Pra no dia em que te faltará Ter mais nada de onde tirar Do teu cantinho no céu Enquanto a tua hora não vem bem Dá pra quem não tem E ainda tem muito nada pra dar Vibra no gol, mas cuidado pra voz não falha Grão de feijão, segunda divisão Não tem mais de onde tirar Não tem mais de onde tirar Ah, então trata de inventar Acha um lugar Dá teu nada pra um cara não morrer Na praia, pra filho, cachorro e mulher Tem mais nada pra quem quiser Se não der pé, desafoco na sobra arrecadada E dá nem rapada, nem papai noel Pra nem nada, de ovo de páscoa, nem casca Que coisa feia, tá com a boca cheia Nada de falar, nem palavra pra pôr no papel Embrulhada na trouxa, nem raspa Mas acha lá, faz um vestido Que o que é de bandido tem que preservar Pra um dia em que te faltara Ter mais nada de onde tirar Pro teu cantinho no céu Enquanto a tua hora não vem bem Não dá pra quem não tem Vinda tem muito nada pra dar Vibra no gol, mas cuidado pra voz não falha Grão de feijão, segunda divisão De nada De nada E nada Eu não tenho nada que dar Pelo dar tudo o que tenho Eu não tenho nada que dar 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 Eu não tenho nada